E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez fazendo um vídeozinho legal pra vocês aqui Dessa vez eu vou falar a respeito dos controles remotos Sky aqui, ó Os controles remotos da Sky, beleza? Eu não providenciei, eu quero ter providenciado um branco daquele lá As vezes o pessoal vai comprar o controle remoto Aí chega em um local que, você tem controle da Sky? Tem Mas eu só quero aquele que tem uma chavezinha, aquele branco que tem uma chavezinha Gente, o controle remoto Sky hoje tem só dois controles, é o digital e o HD Só que hoje, como a tecnologia tá avançando, então é bem melhor os mais novos hoje Do que aquele antigo, você virava a chavinha pra poder, você tem a opção de mexer na TV, correto? E hoje você não precisa mais disso, tá? Tá aqui, ó Esse aqui, é a mesma coisa Não tem o grandão aqui, ó Isso aqui é tudo uma coisa só Aí não, mas meu Plus da Sky, ele funciona com esse aqui? Funciona sim Mas esse aqui funciona também Ah, mas o Plus da Sky tem uma chavinha aqui, você lembra que tem uma chavinha aqui? Aí, ó Mas gente, é a mesma coisa A diferença é que você vai configurar a televisão e ele não tem aquilo ali Ele vai ter as duas teclas aqui, ligue e desligue aqui Normal Beleza? Aqui, eu tô mostrando aqui que tem muita gente que confunde isso aí Tá? E cuidado no comprar gato poleto também Tem muita gente vendendo ele Ele não é branco igual esse aqui Ele é um tipo um cinza Tá? Ele é um controle Eu não vou dizer falsificado Ele é um paralelo Beleza? Mas o originalzinho é um Sky Tranquilo? E tem esse aqui Tem esse aqui, ó Esse aqui Ele dá também no HD Plus, no Slim, no HD Zapper, no novo Zapper Entendeu? Deixa eu mostrar o outro aqui, ó E tem esse aqui, ó Que é a mesma coisa Ele não tem a chavezinha, mas funciona normalmente aqui, ó Beleza? Tem todas as funções que esse aqui tem E que o branco tem Tá? Se você tiver alguma dúvida Às vezes você vai comprar Não, mas eu tenho um HD Plus Ele funciona sim Pode levar lá que ele vai funcionar Configura na televisão Agora, tem algumas TVs que não tem configuração Elas não pegam configurações E quando pega, aí fica falhando a numeração Você põe o 8 entre o 3 Entendeu? Então é assim Não são todas Ok? Mas pega Mas esse aqui Esse aqui é pra comodidade Você põe ele debaixo do travesseiro Ali pertinho Ele é pequenininho, né? Mas ele é mais Vamos dizer assim Se você usar na cama Na poltrona Onde você queira usar Ele é um controle muito bom Tá? Mas faz as mesmas funções E tem esse aqui Que é o digital Mas tem gente que diz Não, mas Eu quero ele Eu quero ele Com a chavezinha Gente Não tem Aquela chavezinha ali Que é do antigo Mas esse aqui Vai dar no seu SkyLivre Aquele que tem Aquele controle preto Grosso Assim Antigo Ela dá também No seu SkyLivre Dá no pré-pago Dá em qualquer um Só não No HD Tá? Só não no HD Mas foi na linha No S12 S14 Que são os digitais No pequenininho Ou no grandão Tá? Eles não Então assim Eu falei sobre esses Quatro controles aqui Esses quatro controles Tá? Se você tiver alguma dúvida Aí Deixa seu comentário Tá bom? E só agradecer a vocês Mais uma vez Pela credibilidade Se inscreva no canal Que é muito importante Para o crescimento Do nosso canal Valeu? Fui! Obrigado a todos!